Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, liante rubro-negro, que mais uma vez vai participar comigo desse debate, e mais uma vez eu vou te pedir também para poder se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo, se por acaso, ao final dessa minha explanação, você entender que tenha sido adequada, estou te falando aqui sobre a minha opinião, você pode concordar ou discordar, eu acho injusto que você se desinscreva, porque você não concorde com a minha opinião, principalmente porque eu vou pedir a você para deixar o teu comentário crítico ou elogioso a mim, no espaço reservado ao mesmo, aí nesse vídeo, é muito importante, você não vai perder teu tempo, eu vou ler o seu comentário, vou te sinalizar disso, isso é um verdadeiro debate em toda a plenitude da possibilidade, porque acaba sendo um monólogo, porque eu sou o único que falo, mas não vou ser o único que vai ler, eu vou te sinalizar disso, então deixa aí o teu comentário, porque ele é muito importante. E eu quero te dizer o seguinte, realmente acho que o Flamengo precisa contratar zagueiros, ou ao menos um zagueiro, justamente porque existe a perspectiva do retorno em alto nível e do Rodrigo Caio, deixa teu comentário aí se você acha que ele vai retornar em alto nível, ele tem feito bons jogos, tem entrado ali como volante e melhora realmente a distribuição de bola, notadamente é um atleta mais habilidoso, que é justamente o que está faltando ali na zagueiro, então eu não sei se o Flamengo vai renovar o contrato do Rodrigo Caio ou não, isso é um mistério, eu tive na Gávea três dias nesse final de semana e realmente meus amigos não pude identificar, ninguém fala nada do Rodrigo Caio, é impressionante, mas acho que nós vamos ter novidade nos próximos dias, mas independente de qualquer coisa, eu te digo que realmente sou pela renovação do Rodrigo Caio, porque para mim é o melhor zagueiro disparado que o Flamengo tem ali, sabe por quê? Porque eu entendo que o zagueiro tenha muitas funções, não é só de defender a área, muitos boleiros, muitos torcedores entendem que o papel fundamental de um zagueiro seja defender o gol, o seu gol, o gol do seu time, e eu acho que talvez seja esse realmente o papel principal, mas se esse zagueiro não tiver bom posicionamento, se esse zagueiro não for hábil para sair com a bola, o nosso time vai pecar muito nas transições ofensivas e nós vamos perder boas oportunidades, não vamos conseguir inclusive reter a bola, porque reter a bola em todos os momentos do jogo para mim é muito importante, deixa teu comentário aí, de repente você acha que um time de futebol entrega a bola para o adversário e ataca se defendendo, ou seja, que vai atacar em contra-golpes. Eu não gosto desse tipo de estratégia, porque com o Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos não tem dado certo, o Flamengo começa o jogo marcando, eu não diria sob pressão, mas marcando muito, o Flamengo começa com um nível muito alto de volume de jogo, tentando encontrar o gol, quando encontra o gol, volta no segundo tempo, sempre, eu diria, numa voltagem menor, isso mesmo, isso tem atrapalhado muito o Flamengo, de nove pontos, acabou conquistando um nos jogos contra Grêmio, contra o Santos e contra o Fluminense. Então, eu acho que reter a bola, eu acho que um time tão habilidoso como o Flamengo, de fato, mereça zagueiros que saibam sair com a bola. E você sabe muito bem, se você for parar para pensar, que essa não é uma valência dos nossos dois principais zagueiros, esses que atuam agora, tanto o Fabrício Bruno como o Léo Pereira. O Pablo entra no lugar de um deles por alguma intercorrência, mas também não tem propriedade, são jogadores que se desesperam muito. É notável a diferença da zaga do Flamengo com o Rodrigo Caio e o Pablo Maria, de 2019, para frente, realmente nós temos essa dificuldade. Quando esses jogadores são acossados, quando o time adversário faz pressão, eles só têm como recursos, impressionante isso, mas o único recurso, dentre os recursos possíveis, é justamente dar o chutão lá para frente, ou então recuar para o goleiro, para que o goleiro possa fazê-lo, e aí você devolve a bola para o adversário. Quantas transições, por isso que é muito importante, meu amigo torcedor rubro-negro, e até antecubro-negro observar um jogo de futebol de maneira holística, você precisa saber o que está acontecendo. Quando o teu time rouba a bola, você tem que olhar para a frente, tem que olhar para as linhas, para os jogadores que se deslocam, não fica olhando para a bola. Porque se você olhar para a bola, talvez você continue a dizer que os zagueiros do Flamengo são os zagueiros completos, porque eu acho que realmente eles defendem bem, eu acho que eles cabeceiam bem, eu acho que eles têm tempo de bola, eu acho que são velozes, inclusive, não tão velozes como o Fabrício Bruno diz ser o mais veloz do Brasil, mas eu acho que eles são velozes, eu acho que são zagueiros, inclusive, que destinam raça dentro de campo, eu sei reconhecer, mas eu gostaria de uma zaga mais técnica, e para você ter uma zaga mais técnica, você deveria renovar o contrato do Rodrigo Caio, que é o melhor, realmente tem aquela tranquilidade para poder encontrar um jogador que se desloca entre linhas, e com esses dois realmente não dá para fazer. E aí, meus amigos, apesar de que eu não ouvi falar, eu disse isso para vocês na live raiz de ontem, aliás, eu quero aproveitar e te dizer, te convidar a 10h30, hoje, segunda-feira, tem live, live raiz com o Marcelo Iahu, e o Luiz Bittencourt, se ele já tiver melhor da cirurgia a qual ele foi submetido. Mas eu te diria o seguinte, eu ouvi ontem sobre o Léo Ortiz, e hoje eu tenho lido algumas publicações, inclusive até de veículos oficiais, falando do interesse do Flamengo no Léo Ortiz, eu confesso a vocês que não ouvi falar sobre isso na Gávea, nesse final de semana, eu confesso para vocês, eu não ouvi, mas eu fiquei contente em saber que existe uma perspectiva de negociação do Flamengo com o Bragantino para trazer o Léo Ortiz. Por que que eu acho isso? Primeiro porque eu entendo que o Léo Ortiz seja realmente o melhor zagueiro do Bragantino, inclusive quando trouxe o Fabrício Bruno, eu disse que o Flamengo havia trazido o jogador equivocado, devia ter trazido o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é um jogador que tem tempo de bola, assim joga no Bragantino, é um jogador que tem velocidade, é um jogador mais técnico do que os nossos zagueiros. Essa é a típica contratação que eu abriria janela e comemoraria, porque eu acho que é isso que está faltando ao time do Flamengo. É o que eu estava explicando para vocês, se você perceber a movimentação do time no momento de transição ofensiva, ou seja, quando o teu time perde a bola, ele se prepara para atacar, ele se organiza para poder atacar. E esse intervalo de 5, 6 segundos define uma boa jogada, que é chamado, esse intervalo, de transição ofensiva. Então, quando o teu time recupera a bola e está no pé do zagueiro, você tem que olhar para frente e ver quem está se movimentando. E quando você observa isso, você nota que inúmeras oportunidades são perdidas. Quantas vezes eu não gritei, olha o Arrasca, olha o Everton Ribeiro, olha o Gerson, porque muitas vezes eu faço isso, mas os companheiros não conseguem olhar para frente. Na verdade, eles recebem a bola de lado, um toca para o outro e eles só conseguem perceber o Rossi atrás, ou então um volante se aproximando para poder recuar para eles novamente, para eles chutarem lá para frente e devolvendo a bola para o adversário. Porque quando você, raramente, quando você chuta a bola lá para frente, quando você quebra a bola, você está devolvendo para o zagueiro, porque o zagueiro tem vantagem posicional com relação ao atacante. E não tem saído mais aquelas jogadas de pivô do Pedro, do Bruno Henrique, aquela casquinha do Bruno Henrique, isso não tem saído, então você sempre devolve a bola para o adversário. E eu acho que realmente a vinda do Léo Ortiz para o Flamengo qualificaria bastante o elenco rubro-negro e poderia minorar os problemas que a falta de habilidade dos nossos zagueiros têm. Todas as vezes chutam para frente, ou então recuam para o Rossi. E aí, meus amigos, a nossa transição ofensiva, ela fica realmente bastante prejudicada. Então eu quero te falar uma coisa, eu comemoraria muito, queria pedir a você aí para deixar o teu comentário. É algo possível de acontecer, porque você sabe, o Flamengo está com 400, 500 milhões agora para poder fazer contratações. Você sabe também que o Landinha esse ano não vai medir esforço, ou seja, em 2024 não vai medir esforço, porque ele quer realmente se garantir indicando ali um candidato que seja vencedor nas eleições do final do ano. Portanto, o Flamengo vai gastar mais para se reforçar no ano que vem. Mas é preciso gastar de acordo com o critério. E que critério é esse? Um critério onde seja, eu diria, privilegiado o planejamento de elenco, onde você realmente entenda que existe a carência em determinada posição. E não quando algum empresário, como por exemplo o Bertolucci, vai lá com o cardápio, e deve ser uma coisa até mais moderna e tudo, olha, acessa aqui o QR Code, e aí você tem ali uma lista dos jogadores que ele pode negociar, e aí vem um jogador que teve nome no passado, acaba chegando aqui no Flamengo, sem que, na verdade, você contrate para a posição mais específica, onde você realmente esteja precisando. Então, eu acho que são 400, 500 milhões que o Flamengo vai gastar, que precisa, eu não tenho dúvida, serem bem gastos. O Flamengo precisa trazer jogadores que se coadunem com as necessidades do elenco. E eu acho que um zagueiro técnico, que tenha propriedade para sair com a bola e tornar mais qualificado o nosso processo de transição ofensiva, urge no nosso time. Nós precisamos, e essa contratação, óbvio que ele poderia vir, não dá certo, ou poderia sentir o peso da camisa do Flamengo, pode acontecer um monte de coisa, mas eu acho que essa contratação teria um custo-benefício muito importante. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, e eu quero lembrar você mais uma vez da live que nós vamos fazer hoje, 10h30, aqui no canal. Deixa teu comentário aí, deixa teu comentário, porque teu comentário é importante e ele vai ser lido, eu prometo que vai ser lido, eu te dou a minha palavra que vai ser lido, opinia aí. Saudações, rubro-negras, meus amigos, até mais tarde, hoje, segunda-feira, feriado, às 10h30 da noite. Saudações, rubro-negras, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro.